Amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaka no canal Dicas F1 e dicas de setup para pista seca no circuito de Sochi, na Rússia. Vamos aos tempos aqui, entre os brasileiros, a gente vai ter o Pedrão aí, usando a BS. Eu não gosto de usar, não estou recomendando muito setups onde o piloto usa assistência. Mas na BS, o Pedrão faz aí na casa de um 29, que é um tempo sim possível aqui na Rússia, é possível fazer também um 30 em qualificação, 30 abaixo, ou até um 29 alto em qualificação. Embora o peso e a temperatura do pneu influenciem. Vamos ao setup do Pedrão. Você só muda a pressão dos fereios ali, lembrando também que não carregou o setup. Lembrando também que você tem ali um outro vídeo que eu possa fazer aí o setup que você possa usar para volante. Vamos ver com o Pedrão aqui, que faz aí no controle 4 e 8, eu uso até 5 e 8 ou 5 e 7 aqui na chuva. Aí é muito do piloto querer saber usar e deixar o carro mais traseiro. Por falta, ele está deixando o carro dianteiro para acelerar um pouco mais cedo na saída de curva, que é onde você ganha tempo aqui na Rússia. Você ganha muito tempo antecipando um pouquinho a frenagem e não frenando tanto dentro da curva. Você freia um pouco antes, agride bastante a curva, é onde pode correr o risco de tomar punição, e depois vai retomando mais cedo. Logo que sai da zebra ali, você já vai retomando, ou às vezes até em cima da zebra, porque o carro no roda, as zebras são baixas. Ele usa a cambagem no máximo, só que a dianteira, a traseira não, estou aí no mínimo. 1 e 9 na suspensão traseira, caras que são muito agressivos na pilotagem e no controle fazem isso. E 3 e 3, para dar a velocidade reta. Se você vê que tem dificuldade, dá para usar um 2 e 3 na Rússia e um 3 e 4 também. E as barras estabilizadoras aqui, ele usa bem diferente. O Pedrão guia de uma forma muito agressiva. Foi o caso, a gente põe um outro setup aqui também. Não mexe pressão dos pneus no mínimo e freios também. Lembrando, Fórmula 1 2020. E para fechar, já mando no mesmo vídeo aqui, um setup para quem anda de volante. Vamos pegar aqui um piloto que anda de volante. Leon Garcia. Leon Garcia, um dos mais bem colocados aqui de volante. Carregamos o setup dele, 3 e 7. Aquele 3 e 7 que eu falei, que talvez eu use também. 50 e 53 diferencial. Ele mexe com o cambagem aqui, para ter, teoricamente, mais aderência. E não sobe tanta temperatura de pneu, porque aqui em Rússia tem curva reta, curva reta, a temperatura do pneu dá uma amenizada. Você não tem problema de desgaste aqui. Ele tem um pouquinho de agressividade para entrar na curva usando o toy dianteiro e um pouquinho de estabilidade para a traseira, colocando uma casinha para frente também. Suspensão não fica tão parecida com o do controle. Tem uma tocada mais suave. O Leon, ele faz no volante G29. 4 e 9 nas barras, que eu também prefiro até usar no controle. E o 3 e 4 na altura. Ele usa como referência os setups aqui do TT também. Depois faz o ajuste fino. Pressão dos freios e pneus não mexem em muita coisa. Então, espero que tenha ajudado vocês aí com mais um vídeo aqui. Sugestão de setup no circuito de Singapura. Valeu!